A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos reiniciando as nossas atividades, enfrentando agora mais um ciclo das nossas vidas, da oportunidade do recomeço, nesse novo ano que surge em nossas vidas, para mantermos aquela postura natural, do exercício do bem, da prática da mediunidade, do compromisso com o trabalho dentro das lides do amor do Evangelho de Jesus. E os recursos naturais do tratamento estão sempre ao nosso alcance, através da transfusão de energia. Sim, meu caro ouvinte, a espiritualidade, os mensageiros divinos mantêm-se constantemente a postos para nos trazer esses recursos. Como esses recursos podem atingir a cada um de nós e auxiliar-nos na proposta do refazimento da saúde espiritual? Através do passe, o que seria o passe? Esclarecendo o conceito. O passe, meu caro ouvinte, é uma transmissão de forças psíquicas e espirituais, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Assim esclarece Emmanuel no livro Consolador na questão 99. Esses recursos magnéticos aplicados à reduzida distância penetram o halo vital ou a aura de todos nós enfermos necessitados da luz do Cristo, gerando modificações do campo bioenergético. Já os trabalhadores que se propõem a executar essa tarefa, os passistas, eles são como pilhas humanas. Somos nós, pilhas humanas, que vamos receber um recurso de raios de ações fluido-terapêuticas, a transfundirem-se através dos nossos próprios recursos espirituais, junto sempre a irmãos que vêm nos trazer essa colaboração. Então, é uma irradiação mental. Pode ser aplicado desde que haja sintonia entre aquele que administra e aquele que recebe. tem uma via de mão dupla. Existem aqueles com a proposta de doarem-se e aquele que precisa receber também tem que estar com a porta aberta do seu coração para que haja essa comunhão, essa simbiose de valores amorosos na construção do tratamento. Muitos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo essa realização. A prece silenciosa, tanto de quem aplica quanto de quem recebe, será sempre o veículo de força curadora. É o que afirma André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo Serviço de Passes. Então, meu caro ouvinte, estamos abordando hoje esse recurso de trabalho de assistência, o tratamento fluido-terápico através da terapia dos passos, que o espírito de André Luiz aborda com muita propriedade junto ao seu mentor, Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, é o capítulo 17, Serviço de Passes. E André Luiz pergunta, por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiums? E o instrutor Aulus, Espírito Superior, ele explica, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então veja, meu caro ouvinte, que há uma assistência espiritual, trazendo os recursos potencializadores para a realização desse intento. E André Luiz continua, entretanto, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Veja que questão que André Luiz está abordando para cada um de nós. dois, porque o passe pode ser magnético, ele pode ser espiritual e pode ser misto, as duas vertentes acontecendo. Então existem pessoas que estão usando das forças magnéticas no concurso da aplicação da imposição das mãos, mas sem contar com os recursos do tratamento, do entendimento da ação dentro do evangelho de Jesus, que estabelece, dai de graça o que de graça recebeste. Então há muitos tratamentos ocorrendo fora do âmbito dos núcleos religiosos, dos núcleos espíritos espíritas, para realizar essa assistência, simplesmente com a aplicação da força magnética. E Aulus responde, sim. Refere-se você aos hipnotizadores comuns, muita vez portadores de energia excepcional, fazem belas demonstrações, impressionam, convencem contudo, movimentam-se na esfera de puro fenômeno sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade é imperioso não esquecer que o potencial magnético é peculiar a todos com expressões que se graduam ao infinito então existem esses tratamentos de ações hipnotizadoras, magnetizadoras fora do âmbito da proposta de ação moral cristã e que não tem compromisso com o campo da espiritualidade superior e André Luiz continua mas semelhantes profissionais podem igualmente curar frisou o companheiro sim, podem curar mas acidentalmente quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata com a intervenção de amigos que o favorecem fora disso os que abusam dessa fonte de energia explorando-a a seu bel prazer quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos porque interferindo num campo de forças que lhes é desconhecido guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior fatalmente encontram entidades que com eles se afinam precipitando-se em difíceis situações que não vem a baila comentar se não possui um caráter elevado suscetivo de opor um dique à influenciação viciosa acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles por quanto se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão então veja a complexidade dessa situação aplicar recursos magnetizadores sem a proposta de reforma íntima sem o compromisso com os valores do evangelho quais são as entidades que estabelecerão conexão com este recurso? não sabemos não podemos julgar não podemos aqui estabelecer se esta ou aquela influenciação vai estabelecer um processo de cura porque a cura verdadeira meu caro ouvinte não é a do corpo a cura real é a moral é a cristã é aquela em que o indivíduo se esforça diariamente pela sua conversão para a melhoria dos seus valores espirituais então buscar quaisquer recursos em qualquer parte com quem quer que seja para essa necessidade enfrene de uma cura física essa cura ela é ilusória ela é passageira ela é fantasiosa porque se não houver na fonte restabelecedora desses recursos que correspondem aos hábitos adquiridos das nossas escolhas dos valores morais os processos aflitivos de obsessão vão ocorrer e sorrindo acrescentou recordemos a natureza a serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico então disse Hilário para curar são indispensáveis certas atitudes do espírito indiscutivelmente não prescindimos do coração nobre e da mente pura no exercício do amor da humildade e da fé viva para que os raios do poder divino encontrem acesso a passagem por nós a benefício dos outros para a sustentação de um serviço metódico de cura isso é indispensável então veja que a pessoa pode até estar com mérito para receber a cura os amigos espirituais superiores vão intervir vão utilizar os recursos e vão alcançar o mérito daquele que assim está predisposto a realizar o processo e vão utilizar sim dos recursos magnéticos mas se não houver concurso de ambos os lados vinculados a uma condição de caráter de consciência de ação digna isso pode levar às conexões de vigorosos hipnotizadores espirituais que vão levar as linhas de tormento para essa prática e realização de muitos importa ponderar disse Aulus que em qualquer setor de trabalho a ausência de estudo significa estagnação esse ou aquele cooperador que desistam de aprender incorporando novos conhecimentos condenam-se fatalmente às atividades de subnível todavia em se tratando do socorro magnético tal qual é administrado aqui convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura com ardente desejo de ajudar sob a invocação da prece vamos continuar com esses valores meu caro ouvinte no próximo bloco Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos caríssimos ouvinte voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa com a participação do internauta é o nosso companheiro Rogério lá do Semica de Petrópolis Centro Espírita Missionários da Caridade um grande abraço para todos os meus irmãos e irmãs amigos e amigas de Petrópolis ele faz a pergunta o passe no caso espírita ele está se referindo ao passe espírita referente a doutrina espírita só pode ser aplicado dentro de um centro espírita obrigado Rogério pela sua participação sim meu caro há casas espíritas que possuem equipes de passistas que vão às vezes a casa do paciente ou a hospitais mas são equipes e justifica-se pelo fato da pessoa estar acamada e impossibilitada de ir à casa espírita então a equipe espiritual repare que isso não vai ser feito sozinho uma pessoa sozinha mas uma equipe de encarnados com o propósito de auxiliar para aquele que se encontra tanto hospitalizado quanto acamado em sua residência receber assistência essas equipes sempre trabalham sob condições de disciplina e ordem para se garantir a segurança adequada e o desempenho da tarefa o passista sozinho nunca deverá assumir responsabilidades por qualquer tipo de trabalho fora do âmbito da casa que frequenta embora a título de beneficência em visita à companheira do entado poderá orar por ele o que na verdade é também um passe é assim também um grande abraço também é um grande passe numa oração fervorosa que às vezes nós queremos ajudar uma pessoa não precisamos estabelecer obrigatoriamente a imposição das mãos dos recursos espirituais mas um gesto de um abraço uma doação um olhar emprestar o ouvido orar pela pessoa já é um atendimento vinculado ao propósito do amor do Cristo porém os recursos da casa espírita serão muito mais qualificados porque tem os aparelhos espirituais tem os laboratórios do mundo invisível que vão condensar substâncias apreciadas pelo mundo espiritual para nos trazer recomposição magnética e de valores biopsíquicos para as nossas necessidades no entanto não façamos do passe essa muleta vamos buscar reforma íntima o trabalho do bem a estrutura de constante contato com os valores divinos para não precisar ficarmos nessa dependência constante mas todos nós estamos ainda na condição de enfermos e precisamos sim do passe muito obrigado pela participação meu caro Rogério e André Luiz vai continuar lá no livro nos domínios da mediunidade o capítulo serviço de passe 17 psicografia de Francisco Cândido Xavier alinhando apontamentos começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria as irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico registrando o fenômeno a pergunta de Hilário não se fez esperar por quê? falta-lhes o estado de confiança? esclareceu o orientador será então dispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? ah sim em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem olha a comparação que o Hilário está fazendo ele está se referindo ao corpo físico como se fosse uma chapa impressionável que para deter essa imagem é preciso que haja um fluxo de eletricidade é preciso que haja uma conexão fio sensível para a transmissão da luz e substâncias apropriadas para então registrar essa imagem no terreno das vantagens espirituais é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável essa tensão decorre da fé certo não reportamos ao fanatismo religioso ou a cegueira da ignorância mas sim a atitude de segurança íntima com recolhimento com postura natural diante das leis divinas em cuja sabedoria e amor procuramos sempre a rima sem recolhimento e respeito na receptividade não conseguimos fixar os recursos impoderáveis que funcionam em nosso favor porque os carne e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas do gelo sobre o templo da alma então veja que é assim mesmo que ocorre nós que aplicamos o passe na casa espírita ao nos dispormos a realizar a imposição das mãos na estrutura de disciplina dos trabalhadores dos trabalhadores da casa que devem realizar o passe de forma equivalente sem as exacerbações sem os ruídos sem os movimentos bruscos sempre mantendo alguns centímetros longe para não entrarmos em contato com o campo magnético direto com aquele que vai receber o passe nós percebemos que as pessoas que estão dispostas a receber o influxo natural da aplicação do passe se colocam receptivas em oração ampliam-se em magnitude para a receptividade do passe e aqueles que não acreditam ou que não estão dispostos nós sentimos que esse influxo não acontece então realmente é uma conexão energética que depende de ambos tanto o aplicador quanto o receptor é algo que vai acontecer no influxo natural com o apoio da espiritualidade para recebermos esse recurso na casa espírita como Jesus fazia tomando nos braços as crianças tomando nos braços os enfermos impunham-lhes as mãos abençoando a todos é a passagem de Marcos capítulo 10 versículo 16 e chegou a hora de transmitirmos a você meu caro ouvinte aquela mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro caminho verdade e vida pelo espírito de Emmanuel psicografia de Francisco Cândido Xavier o capítulo 153 passes e rogava-lhe muito dizendo minha filha está moribunda rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva Marcos capítulo 5 versículo 23 e Emmanuel comenta Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável nenhum ato do divino mestre é destituído de significação reconhecendo essa verdade os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia atualmente no cristianismo redivivo temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos os passes como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários representam a continuidade do esforço do mestre para atenuar os sofrimentos do mundo seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos perturbados e agonizantes o mestre sabe enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer é necessário contudo não desprezar lhe a lição continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas onde exista sincera atitude mental no bem pode estender-se o serviço providencial de Jesus não importa a fórmula exterior cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome muita paz meu caro ouvinte muita luz em sua vida que os recursos amorosos radiosos das substâncias do amor divino proveniente do coração do mestre Jesus alcance também o seu que você possa buscar nas conjecturas do trabalho do amor divino daqueles que se propõem voluntariamente sem cobrar por uma terapia sem buscar os recursos da vaidade sem se importar em destacarem-se profissionalmente mas doando-se em amor dando gratuitamente o que gratuitamente recebemos nós recebemos a oportunidade do trabalho e essa oportunidade é uma graça divina é gratuita é dada como concurso de amor porque aquele que aplica o trabalho de ação caritativa do passe também recebe do mestre então não há o que cobrar porque é a satisfação do exercício do bem vamos cobrar de nós mesmos a necessidade da reforma íntima da constante vigilância do compromisso assumido pelo bem que Jesus te abençoe meu caro ouvinte alcance o seu lar o seu trabalho e a sua vida hoje e para tudo sempre um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão a Rádio Rio de Janeiro